o que já ó o medo do mato nem um paredão nem começou na gruta já lá danilo mano salve danilo vamos lá vídeos rurais aí mas vídeos rurais vamos lá ó os motos agora eu vim de fez fazer trilha e outra que o pior também é ter vindo de chinelo cara não sei como é que eu consegui fazer a proeza de vim de chinelo caralho consegue entrar rastejando essa aí é a poupa as crianças tem cabe quantas famílias e cobre dentro não trouxemos uma bombinha aqui pra cima aqui ó buraco de coruja garanto o caralho no cavalo aqui ó e eu sabia que antigamente era cheia d'água aqui ó aqui no pocinho lá que nasceu da terra aqui porque secou essa região aqui onde também vem tem hora que seco tem hora que enche pois é cara muito estranho né cara vamos ver as vezes encanamento e vai não perdoa o teu chinelo vídeos rurais aqui que a formada de fim o soma só vai lá pra você cara e depois de conta agora durante o vídeo não vou contar não a bosta de uns eu acho que eu sim não é que eu seguir entrando aqui ó pedro aqui ó eu tenho um babá aqui ó puca não dá pra querer ver se river vó essa porra aqui eu posso me o daninho e infante minha causa já não não tá prestando oi esse pozão depois vamos subir naquele pozão se embolar, bater a cabeça e entrar em coma não, sério mesmo quantos quilômetros que lá do Caraguatá acho que uns 20 acho que não é só uma carne eu sou um singa tudo quanto é lugar que eu vejo é bom passar carne se tivesse uma guerra, viado se tivesse uma guerra o couro comendo eu ia assar uma carne todo lugar bonito que eu vejo tem que assar uma carne ó, teve gente andando aqui faz pouco tempo, tá tudo fuçado é, aqui é alto os corpos que ele vem escondendo esses matos caralho, mano tem que mostrar aqui e... 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 Não, não, não.